O mercado brasileiro de máquinas agrícolas passa por uma desaceleração este ano, depois de ter registrado um desempenho histórico em 2013, impulsionado principalmente pela boa rentabilidade dos produtores rurais e condições favoráveis de financiamento. Mas este ano, o cenário mudou. As vendas internas de máquinas agrícolas das montadoras para as revendas caíram 18% de janeiro a setembro deste ano, frente ao mesmo período de 2013, para 52.449 unidades, segundo a associação que representa o setor. O número ainda representa um volume pequeno de máquinas rodoviárias. Era de se esperar uma queda neste ano, porque nós não tivemos tantos fatores que continuassem a motivar o aquecimento das compras. Nossos financiamentos estão estáveis, foram divulgados no final do ano passado. A renda não teve um crescimento tão acelerado, em algumas culturas está estável, então não há uma necessidade tão significativa, não há tanto capital disponível para investimento. Depois de prever a estabilidade no início deste ano, a Anfave estima que as vendas domésticas de máquinas agrícolas e rodoviárias vão recuar 12% em 2014 em relação a 2013, para cerca de 73 mil unidades. A entidade ainda não divulgou suas projeções para 2015, mas alguns representantes de empresas do setor acreditam que o próximo ano deverá ter um desempenho muito semelhante ao de 2014. Nós temos uma expectativa igualmente positiva, animadora para o ano que vem. Nós não temos nenhum fato negativo no cenário, nenhuma expectativa de problemas. Nossa agricultura continua se mecanizando intensamente. O número que a gente projeta este ano é bastante significativo ainda.